Maracujá Pérola do Cerrado, vamos ver se dá tempo ainda para a gente acompanhar, porque é uma variedade que vem com lucratividade, com uma aceitação muito bacana no mercado e agora a gente acompanha para ver aí como que fica a possibilidade do produtor investir em mais esse cultivo. O Brasil possui uma grande diversidade de maracujá, são mais de 150 espécies diferentes. Muitos são conhecidos pela beleza das flores. A qualidade dos frutos traz propriedades que beneficiam a saúde. Exemplo do Pérola do Cerrado. Nós estamos sempre procurando novas alternativas para o pequeno produtor familiar. Esse maracujá Pérola do Cerrado é excelente, porque é uma cultura com grande resistência a doenças, ele é tolerante a déficit hídrico, ou seja, pouca água, e tem uma rentabilidade razoável na faixa de 10 a 15 toneladas por hectare. Alternativa de renda e simples de ser cultivada. Apresenta vantagens que outras culturas não têm. Por ser de fácil venda, o mercado tem crescido nos últimos seis anos. Nativo do Cerrado já é conhecido por alguns, mas está se tornando popular agora. Sua qualidade tem atraído produtores e conquistado consumidores. Quem escolhe esta opção, a rentabilidade é média. O investimento maior é investimento no tutoramento dele, nos moirões para fazer o espaldeiramento. A adubação dele é pequena, não é tão pesada, apesar dele responder, principalmente adubação em cobertura. Mas o importante é que o que você aplica nele, ele te dá resposta. A adubação dele é a mesma adubação do maracujá comum, né? Sabe, ele, apesar de ser rústico, ele responde bastante a uma boa adubação, sabe? E irrigação também, se você irrigar, ele vai produzir melhor. Se você implantar uma cultura esse ano, você vai começar a colher dentro de 18 meses e dentro de 2, 3 anos, você praticamente já pagou essa cultura. Ele vai produzir durante uns 10 anos, então quer dizer, ele vai te dar renda durante, sabe, pelo menos 10 anos da sua vez, 10, 12 anos, por aí. Um maracujá diferente, mesmo maduro, conserva a cor verde claro com listras verde escuro. É um pouco mais doce que as outras variedades. Pode ser usado através do processamento industrial ou consumido in natura. Esse é um maracujá que você pode tanto consumir em suco como in natura. Você pode pegar um fruto e comer ele ali, sabe, imediatamente. Por ser uma cultivar resistente, se adapta nos mais diferentes tipos de solo. Ele é bastante resistente à doença. A gente não tem nenhuma doença limitante até agora que a gente conhece. A gente tem algumas pequenas incidências de doenças, mas que não limitam a sua produção.